MÚSICA 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 ... Porque o dia teve manchinho, não tinha dó nem a nossa vez Vou marcar no meu corpo uma frase mais velha que a pista de amor E prometer os meus anjos, que foram os teus beijos, eu quero viver Quando acordás, quero lá estar Me vais prometer, que só muito procuras, sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Não mais se deixe de fazer-me sorrir É o trabalho que eu me sinto diferente Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu acho e acho de fazer-me sorrir Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu lado pra sempre O que é o lugar? O que é o lugar? O que é o lugar? É o que eu sinto diferente É o que sofre Até ontem eu queria fechar a boca Vida louca, bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro De norte e de sul Hoje eu quero me casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulheres e minha vida Meu coração me torcou Eu quero ser que ela te Seja adorando meu coração Ao do lado de eu nasci Meu coração me torcou Foi do teu olhar Que eu suscitei Que eu encontrei O caminho pra seguir Foi do teu olhar O meu valor É o que eu Continue É meu amor É minha vida O meu valor É meu amor A minha vida O meu valor É meu amor Oh-oooh, oh-ô, oh-oh-oh, 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 poderá-num indir Shakira Oh-oooh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, poderá-num indir Shakira Legenda Adriana Zanotto